Então vamos lá hein galera, assisti pela primeira vez esse trailer incrível aí do PES 2022, que eu estava viajando e não vi. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram no meu canal, mesmo sem a minha presença, isso vai ser cada vez mais frequente. Futebol, vamos ao futebol, vamos ao vôleibol. Nossa mano, que lindas essas cadeiras hein, Nelson Piquet. Caralho, um monte de coisa que não dá pra entender nada, um versus um duel. Desmai de games when passing, the physical battles to game, control the ball, the true beauty, the game is waiting. Caralho, the true beauty of the game is waiting, é você ficar esperando os play que você não vai encontrar, que vai estar em geral jogando no FIFA. How players output their opponents to score a goal, forget everything you knew about digital futebol. Vamos lá. Já dá pra tu ver aqui que o inimigo do Iniesta Peludo é um Metal Gear né, ó. Vamos lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui, eles botam, eles escondem o cara aqui, ó, pra tu não ver quem é o Metal. Vamos lá. Esses japoneses aí eu sei quem é. Neymar. Alcazares. Controle de bala ou touch. Olha Néstor, meu Deus do céu, meu Pai do céu. Nossa Senhora. Que lindo. Vamos voltar aqui, né? Possível aqui, que isso. Vamos lá. Casares. Casares. Pô, essa porta desse japonês aí. Cara. É foda quando a gente bota essa visão de perto, do Pai, é uma pica mesmo, né? Aqui, o movimento, o movimento do, do, do Cubo aqui, parece ser... Isso aqui é terrível, né? E esse chute do Pai, que a bola vai com a força do caralho. Não dá pra saber, né, cara? Não dá pra saber, não dá pra saber. Eles escondem o máximo possível, o máximo possível. Cara, acho que eu esqueci de botar o... Olha o Ney. Não tá feio, não, é o movimento do Ney, ó. Olha o Ney correndo, com a mãozinha abaixada. Caralho, gostei desse Ney, cara. Não gostaram, não? Olha, esse drible aqui é do Neymar, total, ó. Olha o Neymar, olha, olha. Isso aqui é muito Neymar, ficou igualzinho. É, tá bem feito, né, o Neymar. Olha, a condução tá maneira, cara. Do Neymar. Aí chega perto, é uma foda, né? Caralho, esse chute é uma pica. Ainda mordeu o beijo. Meu Deus. Olha o zagueirão, mano. Olha, é uma outra coisa também. O gráfico tá melhor que aquela merda que a gente viu, cara. O gráfico tá bem melhor do que aquela porra que a gente viu, cara. Olha lá, aí os bonecos não tão tão corcunda, não. Olha como é que o cara tá correndo aqui, ó. Bem feito, cara. Quando bota pra perto, assim, que é foda, né? Physical Battles. Caralho. Maneiro, ó. Deu na cara, ó. Isso aí vai ser uma foda. Nossa, os caras tão na lua, mané. Que porra é essa, cara? Ó. Mua. Meu Deus. Meu Deus. Cara, o gráfico, o gráfico tá maneiro, né? Pô, esses Metal Gear são foda. O goleiro tá uma merda ainda, né? Olha nesta. Cigarro Fumado. Os caras metem um monte de... 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 Polígono. De geometria, né? Pra galera pensar assim, caralho, não foda. O game tá calculando... Um monte de coisa ali. Ele não tá calculando porra nenhuma. É, pra disfarçar. Tudo feio. Olha o Piquet com sono. Pô, os caras repetiram o Piquet com sono, mano. Ai, ficou maneiro sair do Ine. Eu acho que tem um mosquito aqui de baixo da mesa que tá mordendo meu pé. Pô, os caras podiam soltar uma gameplayzinha, né, cara? Caralho. Isso aqui é porque o Rodrigo fica pedindo a esses caras que jogam a FIFA. Qual era a necessidade de mudar a escalação ao invés de ser pra cima e pro lado, cara? É só pra falar que mudou. Pois é, cara. Caralho, o game ainda tá desatualizado, né? Porque o CR7, ó, já não é mais da Juventus, ó. É, o game sai desatualizado já. Ridículo, mano. Vamos ver agora. Não, os caras tão corcundão mesmo, ó. Caralho. Mas, olha. Ó, dá pra perceber que é aquela porra mesmo que a gente jogou, cara. Eu acho que o gráfico dos bonecos tão melhor. O campo é aquele que a gente viu, não é? Granado de PS1. Meu Deus do céu, olha esse passe. Meu Deus do céu, olha esse passe. Bora ajudar o battle contra a branquitude. RS. Vai dar meu prime. Cara, meu Deus. Você tá com a câmera lenta, não tá? Fala, Baltazar. Já tá pronto pra abandonar a esperança e acompanhar Virgílio? Quando não tem sombra, né? Parece que o jogador tá voando mesmo no campo. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu não prestei atenção. Pô, olha a velocidade, cara. Não, os caras tão... A gente tá com a câmera lenta. Caraca, esse balão aí no pé do jogador é ridículo, né, cara? Ridículo. Meu Deus do céu. Caralho, agora ficou maneiro, cara. Caralho, agora valeu a pena. Olha lá, olha lá, olha lá. Novas animações, mano. Caraca, muito dinâmico. Vamos aqui, futebol. Vamos ali, futebol. Caralho, agora valeu a pena. Obrigado.